A CIDADE NO BRASIL 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 Quando lá chegou, tinha justo, era Ló, e o Senhor tira Ló da cidade e não destrói a cidade. Mas tem uma cidade pequena, e o Senhor ia destruir a cidade, mas a Bíblia diz que Ló pediu para ir para aquela cidade, e o Senhor, fica bem claro no texto, na maioria das traduções, ou se não em todas, de que o Senhor deixa de destruir aquela cidade por causa de Ló, cumprindo assim o pedido de Abraão. Então, você observa que essa questão de Deus, a ação de Deus, a reação de Deus, era circunstancial. Ele tanto tem o poder de endurecer, porque Ele é Deus, quanto Ele tem o poder de amolecer o coração. Ele tanto tem o poder de interferir na história e na ação humana, quanto Ele pode também ter o poder de decidir não interferir na questão, na situação. Então, nós precisamos aprender a ter bom senso. Vamos nos unir em torno das Escrituras e reconhecer que a única Palavra de Deus, que é autenticamente verdadeira, são as Escrituras Sagradas. O resto são conceitos, o resto são conclusões teológicas, o resto são coisas que são importantes para se estudar, até porque você fica conhecendo e, de repente, você crê no arminianismo, nem sabia disso, nunca ouvi falar de arminianismo, o que é isso? E aí, se você perguntar, você crê no Libra a Vida? Eu creio, então você crê no arminianismo. O outro já pode crer que não, não existe, mas o que é calvinismo? Nunca ouvi falar. Então, é importante estudar para se nortear naquilo que você acredita. Mas nós precisamos, repito, ter bom senso, entender, gente. A essência de igreja está em nós. Independentemente da denominação, independentemente se você acredita nas línguas estranhas, na continuidade dos dons, ou você é sensacionalista. Se você crê em Cristo, se você acredita que é um eleito por Cristo, ou até mesmo você, como eu acredito, que por ter aceitado a Jesus, me tornei um eleito, não importa se você acredita que é eleito porque aceitou a Jesus, ou você acredita que é eleito porque foi antes da fundação do mundo, não importa. Ambos são eleitos porque estão praticando a palavra de Deus. Se a santificação ninguém verá o Senhor. Então, vamos ter um pouco de bom senso. Outros apelam para o liberalismo. Ora, já que eu sou de determinada linha teológica, e a Bíblia, nessa linha teológica, diz que a Bíblia não condena algum tipo de coisa, então eu vou fumar, eu vou beber, eu vou pra balada, isso também não é legal, isso não está certo. Em nenhum momento a Bíblia é liberal, em nenhum momento a Bíblia dá espaço para o liberalismo. Por causa dos conceitos teológicos que as pessoas não sabem, muitas das vezes, dividir as coisas, muitos acabam achando que a Bíblia não é realmente a palavra de Deus, que só parte dela é a palavra de Deus. Outros acreditam que a palavra de Deus foi lá no passado, hoje as Bíblias estão supostamente com uma forte influência humana, e denominacional, e católica, e não sei o quê, que ela não seria mais digna de respeito como, de consideração como a palavra de Deus, passando a ser apenas um livro antigo, que tem partes que poderiam ser inspiradas. Isso tudo, esse problema todo, é baseado no que as pessoas leem errado, no que as pessoas dão crédito erradamente. vamos nos sustentar nas Escrituras. Quem garante que as duas não venham a estar? É isso que eu estou dizendo. Então vamos ter um pouco mais de amor e de respeito para com os nossos irmãos em Cristo, que carregam a mesma Bíblia, que praticam os mesmos valores cristãos, que tudo o que eles mais querem é amar ao Senhor Jesus, e viver amados por Ele. Tudo o que eles mais querem, tanto de um lado quanto de outro, seja o movimento pentecostal, não pentecostal, tradicional, calvinista, arminianismo, não importa. O que eles querem é viver uma vida com Deus. Se está pautado na palavra, se está vivendo o fruto da salvação, o resultado, a consequência da salvação, que são as boas obras para as quais Deus nos chamou, praticando as Escrituras, que é a consequência da salvação, não compra a salvação, mas é a consequência dela, as boas obras. Então, glórias a Deus por isso. Você, meu jovem, que estiver confuso por causa dos canais, tanto nosso quanto qualquer outro, não sei, que talvez a gente falando de teologia possa ter te confundido de alguma forma, você novo convertido, entenda uma coisa, mantenha-se na palavra de Deus. É esse o resumo de tudo. Continue na palavra de Deus. O Salvador é Cristo, não é Amínio e nem Calvino. não sou, e creio que você que está me assistindo também não, seja discípulo de Amínio nem de Calvino. Nós somos discípulos de Jesus. Não façamos como os fariseus, que eram tão apegados a Moisés, mais do que as próprias Escrituras que Moisés, pelo Espírito Santo, tinha escrito, que Jesus acabou chamando de discípulos de Moisés. Muitas vezes você via chamar de discípulos de Moisés. Então, vamos ter bom senso e temor a Deus, estudar a palavra e pregar com temor e tremor, porque, independentemente disso, nós somos igrejas, iremos passar a eternidade juntos no mesmo lugar. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.